Vindo contra o Brasil, o Peru vai contar com a torcida de dois aventureiros que cruzaram o continente para chegar até o Rio de Janeiro. Em maio, eles saíram de Lima, do litoral, a bordo de um Fusca. O destino era o Brasil, a Copa América. Detalhe, há dois meses, eles não tinham carro e nem sabiam dirigir. Ah, tá bom. Um mês na estrada, seis mil quilômetros rodados, nove horas por dia à frente do volante, pouco tempo para dormir e muitos perrengues. Foi mais ou menos isso que essa dupla de peruanos enfrentou até chegar aqui, Praia do Lego, Rio de Janeiro. Começamos hace aproximadamente dois meses de sair do re-viaje e empreender essa aventura, de viajar por Sudamérica. Ficamos um pouco de investigação e o auto mais econômico e mais confiável é este, o Fusca. Vocês aprenderam a dirigir, então? É o caminho. Sim. O companheiro de viagem tem até nome especial. Concho. Concho. O que significa concho? Concho é um conchudo. Em espanhol, conchudo significa sem vergonha. É um carro sem vergonha que vai para a sube, vai a qualquer lado. A Cidade Maravilhosa não foi escolhida por eles por acaso. É o palco da final da Copa América entre Brasil e Peru no domingo. É a fé de quem viu quase tudo dar certo desde que deixou o Lima. Iniciou uma verdadeira travessia pela América do Sul. A Cidade Maravilhosa não foi escolhida pela América do Sul. A Cidade Maravilhosa não foi escolhida pela América do Sul. Venezuela. Compris. 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 Para finalizar a aventura e fazer a viagem de volta ainda mais inesquecível, eles vão torcer pelo impossível. O título do Peru no Maracanã. E quem sabe, retornar para casa assim. E quem sabe, retornar para casa, retornar para casa. E quem sabe, retornar para casa, retornar para casa, retornar para casa.